Os interlocutores do governo do Estado para negociar com os grevistas têm agora um discurso muito comum, tem agora uma frase comum a todos os grevistas e uma proposta comum oferecida a todas as categorias. Se no início das greves os secretários negociavam isoladamente com cada categoria, se no início da greve eles ensaiavam algumas pequeninas propostas, agora não. Está uniformizada a proposta quando setembro chegar. Policiais civis, quando setembro chegar. Professores, quando setembro chegar. Secretaria de Tributação, quando setembro chegar. Tudo do governo do Estado, em se tratando de reajustes e da implantação de cargos e salários, está resumido a quando setembro chegar. Quando o mês de setembro chegar, o governo do Estado promete que todos os planos serão implantados, todos os reajustes serão concedidos. Agora eu pergunto, será que quando setembro chegar, o governo terá condições de honrar com essa promessa de conceder todos esses benefícios? Quando setembro chegar, nós iremos conferir. Mas no momento, o que o governo pede ou o que o governo implora é uma única coisa. pede uma chance de todos os servidores para que eles aguardem e esperem para quando setembro chegar. O momento agora, os servidores, seja do DETRAN, seja o servidor professor, eles só têm uma decisão ou só têm uma definição. Ou espera setembro chegar ou continua com a greve. E se a greve continuar até setembro, aí a gente vai ver se o governo honrará ou não com suas promessas. A carta de crédito pedida pela governadora Rosalba Ciarlini aos grevistas é uma carta alta. Mas faltam apenas dois meses. Então, vamos esperar quando setembro chegar.